O Ritual é um baita sucesso Vocês ficam maiores que o Angra no Brasil Na minha opinião Ritual Live é um baita sucesso Vocês fazem o Reason, vocês não param E aí pouco tempo depois Do Reason tem aquela separação da banda Uma coisa que eu sempre ouvi E eu já conversei com o Hugo Com o Luiz, eles concordam que Se talvez em algum momento Depois do Ritual Live a banda tivesse dado uma folga Tivesse dado uma parada Talvez essa separação não tivesse acontecido Você concorda com isso ou não? Cara Eu já concordei com isso Eu já concordei Inclusive fui eu que propus na época Vamos dar um tempo da banda Sai aí de carreira solo Você propôs? Propus, claro Claro Eles até falaram Que eu tava certo Depois que a gente se voltou Eu falei, é, você tava certo Devia ter feito aquilo mesmo Que você falou Mas assim Não rolou, né? E aí teve um hiato de 12 anos 13 anos, sei lá Que a gente não se juntou, né? Mas assim Hoje em dia, cara Depois que eu voltei Aí a trabalhar com eles Depois Eu acho que não ia dar certo Nem com o tempo Nem se tivesse dado esse tempo Entendeu? Eu acho que não ia ter dado certo Porque assim Eu acho que a gente é muito diferente Às vezes eu acho que os caras São até masoquistas Que eles querem tocar comigo Entendeu? Ficam me chamando pra tocar de novo Porque A gente não dá certo Cara Eu tenho outra cabeça E tem um monte de gente Que tem a minha cabeça Mas não eles Você entendeu? Então eu acho que não ia ter dado certo Perfeito Eu acho que o tempo Eu acho que vocês tem que ter fome E aí Eu acho que o tempo Obrigado.